No livro de Deuteronômio 11, versículo 11 e 12, diz assim Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, ou seja, picos, e também de vales. Mas os olhos do Senhor, o vosso Deus, estão sobre ela continuamente. Nós estamos em uma série intitulada Picos e Vales. E semana passada o nosso pastor Costa, ele deu início a essa série. E ele nos explicou basicamente o que é que nós vamos estar durante mais duas pregações, essa e mais duas. Falando sobre picos e vales. Nós estamos vendo na Bíblia personagens bíblicos, a história desses personagens, situações que eles viveram. Picos e vales. Situações que eles estavam e que eles foram colocados à prova. E nós vamos estar olhando características e coisas na vida deles que podem nos ajudar. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes deles. Nós somos pessoas também que passamos por picos e vales. Passamos muitas vezes por picos nas nossas vidas e às vezes também por vales. Vales em nossas vidas. Nos picos, nós podemos dizer que são as situações onde nós estamos no auge. Nós estamos ali confortáveis. Nós estamos nos sentindo bem. Está tudo dando certo. Mas nem sempre nós estamos nos picos. Nós também podemos nos encontrar nos vales. Onde muitas vezes nós dizemos, é o deserto. Pastor, eu estou no deserto da minha vida. Estou passando por uma situação muito complicada. Estou passando por uma situação muito difícil. Então muitas vezes nós nos encontramos nos vales. Porque se você for parar para pensar, a nossa vida muitas vezes é uma gangorra. Nós estamos no pico, depois nós estamos nos vales. Por quê? Muitas vezes os vales das nossas vidas são consequências de erros. Realmente, falhas que cometemos, que nos levaram dos picos para os nossos vales. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você pode chegar para mim e dizer, mas pastor, eu não fiz nada errado. Eu estou no vale. Sabe por quê? Porque às vezes os vales também, eles são estações das nossas vidas. São momentos onde Deus nos permite estar nos vales para que Ele possa nos ensinar. Para que Ele possa mostrar para a gente que nós precisamos depender dEle. Muitas vezes Ele precisa nos quebrar para nos fazer novo. E é no vale que Ele faz isso. Porque é no vale onde nós abrimos o nosso coração e dizemos, Deus, eu preciso do Senhor. Porque muitas vezes nos picos, nós estamos tranquilos. E no pico, às vezes a gente não se lembra de Deus. Deus nos leva para os picos, mas lá a gente se sente tão bem, que muitas vezes a gente diz, oh Deus, obrigado, o Senhor fez o Seu trabalho. Mas é nos vales onde nós nos encontramos verdadeiramente com Deus. E muitas vezes nós estamos lá, não porque nós fizemos por merecer, mas porque são estações das nossas vidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo na nossa vida passa. Sabe? Os picos passam. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Os vales também passam. Tudo na nossa vida passa. Você não vai estar no pico para sempre. Você não vai estar no vale para sempre. Agora, o que vai determinar esses momentos é como você vai passá-los. Como você vai passar os picos da sua vida. O que você vai aprender nesses momentos. Como você vai passar os vales das suas vidas. O que você vai aprender. Como você vai deixar Deus trabalhar dentro de você. E hoje nós vamos estar olhando a vida de um personagem muito conhecido. De alguém que eu tenho certeza que todos nós já conhecemos. Nós vamos estar falando sobre Abraão. E deixa eu te contar um pouco só do contexto histórico de Abraão. Abraão, né, a história ali fala que o nascimento dele foi datado de mais ou menos no ano de 1900, ali antes de Cristo. Ele nasceu ali na cidade ali de Ur, na região dos Caldeus. E ali, nessa cidade, essa cidade ela fazia parte ali da região da Mesopotâmia. Alguns historiadores dizem que essa cidade precisamente ocupava uma parte até ali da região da Babilônia. Ou seja, Abraão vivia em uma cidade, em um lugar pagão. Uma cidade onde eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Mas Abraão era hebreu. E ele era monoteísta. Ou seja, ele adorava um só Deus. Então, se imagine só você estar em um lugar onde tudo ao seu redor era contra o que você acreditava. Imagine só você estar em um lugar onde tudo o que se falava era contra as suas crenças. Era contra o que você mais acreditava dentro de você. E essa era a perspectiva de Abraão. Na época, ele ainda não tinha o nome de Abraão. Era Abrão. E nós podemos dizer que Abraão começou no vale. Por quê? Porque ele tinha tudo para não ser feliz naquele lugar. Por quê? Porque as circunstâncias não estavam ajudando. As pessoas não estavam ajudando. Ou seja, ele estava no vale. E ele começa a vida dele no vale. Mas algo muda a circunstância da vida dele. Em um determinado momento, Deus chega para Abraão e diz assim. Abraão, sai da tua terra. Da tua parentela. Lá em Gênesis 12, no versículo 1, diz assim. Então o Senhor disse a Abraão. Sai da tua terra. Dos meios dos seus parentes. E da casa do seu pai. E vá para a terra que eu te mostrarei. Algo muito importante acontece nessa situação. Abraão, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve Deus. O Deus dele dizer assim. Ei, Abraão. Tá bom. Sabe, eu tenho algo para você. Eu tenho uma promessa para você. Você vai sair da sua terra. Deixa tudo que você tem aí. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. O interessante é que Deus não disse para onde ele ia. Ele não mostrou um GPS e disse assim. Ei, bota lá no location, localização. E você vai para a direita, vai para a esquerda. Não. Deus disse, vai para um lugar que eu já te dei. Ou seja, as promessas de Deus já são garantidas. Porque quem fala não é um menino. Quem fala é o próprio Deus. Ele diz, eu já te dei. As promessas são suas. E Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa manhã nós precisamos ouvir e aprender a ouvir mais a voz de Deus. Aprender a ouvir o Deus que realmente nós acreditamos. Quando ele dizia assim. Ei, sai. Ei, para. Ei, faz. Porque eu tenho uma promessa. Foi eu que te disse. Eu sou fiel para cumprir. Então, o que nós podemos aprender com Abraão? Quais características na vida de Abraão nós podemos trazer para nossas vidas que vão nos ajudar a passar pelos picos e pelos vales da nossa vida? Primeira coisa, paciência. Se você está anotando, anota aí. Primeira coisa, paciência. E olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 6, 15. Diz assim. E foi assim que depois de esperar pacientemente, pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Sabe, uma das grandes lições que nós tiramos da vida de Abraão foi a paciência. Abraão foi um cara paciente. Porque se você for começar a olhar a história dele, você começa a ver lá pelo capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão. E aí lá pelo capítulo 15, Deus dá a promessa. Mas só mais lá na frente, lá no capítulo 21, é que a promessa de Abraão é realizada. Deus disse para ele, eu vou te dar um filho. Desse filho, todas as gerações, né? As descendências vão ser, vão sair de você. E Isaac só nasce no capítulo 21. O que a gente não repara é que muitas vezes, a gente está ali lendo a Bíblia, né? E a gente começa a folear algumas páginas. E a gente, caraca, que coisa rápida. Uau. Seis capítulos, sete capítulos, já aconteceu tudo isso. Mas muitas vezes a gente não entende que não são só páginas. São vidas, são histórias, são anos e mais anos. E Abraão demorou, sabe quanto tempo, gente? Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos. Para que a promessa fosse, acontecesse na vida dele. Sabe, Abraão teve tudo para não acreditar. Mas ele foi paciente no Senhor. Ele foi paciente nas promessas, na promessa que Deus tinha para a vida dele. Sabe, meu querido, nós vivemos em uma época onde tudo tem que ser rápido. Não. Gente, vamos lá. Vamos resolver. Vamos lá. Tempo é dinheiro. Ninguém tem tempo para perder. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. E a gente não tem mais paciência quando as coisas vêm de Deus. Porque nós queremos trazer a nossa vida, o nosso tempo, para o tempo de Deus. E a gente começa a dizer, ei, vamos lá, Deus. Ok, massa. Glória a Deus. O Senhor me deu uma promessa. A irmã veio, me revelou. Eis que te digo assim, você vai ter a descendência. E você diz, glória a Deus, recebi Jesus. E você está feliz, está feliz. Aí, passa um mês, dois meses. A gente chega. O que foi que aconteceu? Você está tão triste. Ai, porque foi um falso profeta. Ele disse e não aconteceu. Deus não realizou, não deu certo. E nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando não é assim. É no tempo de Deus. É na vontade dEle. É da forma que Ele quer. É como Ele quer fazer. É como Ele quer nos usar. É como Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Precisamos entender que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Como Ele trabalha nas nossas vidas. Nós vimos que Abraão foi paciente. Ele não enfraqueceu. Ele não perdeu a fé em nenhum momento. Em todos os momentos, Ele acreditava. Se foi Deus que me disse, Ele vai cumprir. Se foi Deus que me deu, Ele vai realizar. E a minha pergunta para você nessa manhã é, quantas vezes nós desistimos logo no começo? Quantas vezes nós paramos no início? Quando Deus está dizendo assim, ei, continua. Porque no final está a tua promessa. No final está o que eu quero te entregar. Não para. Sabe por quê? Porque a maior inimiga da paciência é a dúvida. A maior inimiga da paciência é a dúvida. Quando você começa a duvidar, você começa a parar de esperar. Porque você acha, e aí na sua mente vem um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos contrários, dizendo que aquilo não é de Deus. Mas se você tiver a convicção de que é de Deus, meu amigo, vai para frente. Não para nem para um trem. Porque se Deus disse que vai te dar, Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, uma vez Deus me prometeu uma coisa. E eu tive que ser muito paciente para receber isso. Foi, eu acho que foi a maior das promessas de Deus para a minha vida. Foi a minha esposa. Linda e maravilhosa. Oh, mulher bonita, eu te amo, meu amor. Hoje tem, nas tardes. É. Eu vinha de um momento onde eu estava um pouco longe dos caminhos do Senhor. E eu... Eu entendi que eu não dava certo sem Deus. Eu só dava certo com Deus. Se eu não tivesse voltado para os caminhos do Senhor, provavelmente eu não estaria aqui hoje, nesse palco, falando com você. E aí eu disse, eu preciso voltar para Deus. Eu vim de uma igreja, onde a minha mãe sempre me levou, mas Deus disse assim para mim, olha, mas não é para essa igreja que eu quero que você vá. Quero que você vá para outra igreja. E aí eu fui para essa outra igreja, chamada Peniel, porque eu tinha um amigo em comum meu que estava lá. E ao chegar nessa igreja, eu ainda me lembro. Eu era magro, esbelto, bonito, ainda tinha cabelos. Teve uma amiga minha que disse assim, para eu aceitar a minha calvície, porque ela disse que na frente eu não vejo, mas quem está atrás vê. E eu cheguei nessa igreja, na realidade na frente também dá para ver, né? E eu cheguei nessa igreja e Deus disse assim para mim, entra, né? Eu entrei. Só que sabe quando aquelas coisas é de Deus? A primeira pessoa que eu vejo é uma linda mulher branca dos cabelos vermelhos. Mariana tinha os cabelos vermelhos naquela época, ela era ruiva. E aí eu olhei para ela e foi aquele amor, Deus colocou dentro de mim e Deus disse assim, essa é a tua esposa, recebe, eu recebo, aleluia, glória a Deus. É minha, Jesus, é minha, já é minha, peguei. Só que o problema é que eu era um estranho naquela igreja, não conhecia ninguém, quem dera ela. Mas gente, pense numa mulher difícil. Ô mulher, era uma pedra bruta, sabe assim, quando você pega o ouro bruto, e aí você tem que lapidar para transformar num cordão, pois era ela. Eu não sabia como chegar perto dela. Mas eu disse, Deus, se foi o Senhor que me deu, o Senhor vai fazer acontecer. E aí eu disse, eu vou é orar. Aí eu fui e comecei a orar. Deus, me faz conhecer essa mulher. Me faz conhecer essa mulher, me faz conhecer essa mulher, me faz... Passou um mês, nada. Passou dois meses, nada. Sabe o que é que eu fiz? Eu comecei a entrar e cada vez mais conhecer pessoas na igreja, me envolver. Eu fui para um evangelismo de crianças que tinha lá, que toda sexta-feira a gente ia para Itarema de carro e voltava no domingo para o culto. E ela também fazia. Ela também participava desse evangelismo. E eu me lembro que no terceiro mês, eu recebi uma ligação do meu amigo Saulo, que foi, tu não sabe o que é que vai acontecer hoje. Diz, cara, a Mariana vai com a gente. Aí eu disse, é não, cara, é não. Vai, ela vai com a gente hoje. Eu disse, ô Glória, é hoje. Eu já cheguei cedo na igreja, ajeitei o carro, na época eu tinha uma High-Luston picape, né, colocava o som. Só que quando ela chega, lá vem o pai dela e a mãe dela, o pastor Muniz e a pastora Jussara. Eles tinham uma L300 daquela Mitsubishi. Quando eles chegaram, desceu logo ele e ela, né, foram inspecionar o carro. Saulo, os pneus são cheios, você sabe dirigir, quanto tempo você tem de carteira. Fez um interrogatório. E eu não queria nem saber, eu não estava nem ouvindo, eu só estava preocupado com a Mariana. Eu disse, rapaz, ela vai. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou saber? Eu disse, seu Muniz, eu sou piloto. Está tranquilo, fique tranquilo. Sua filha está entregue nas boas mãos. E aí eu lembro que eu fui, três horas de viagem, eu peguei o retrovisor assim, ó. Eu virei para ela. Três horas olhando para ela, direto, 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 direto. Só que isso não funcionou, porque eu acho que ela disse, o que é que esse menino está olhando para mim? Pelo amor de Deus. E ela não sabia, mas eu já sabia que ela ia ser minha esposa. E aí foi passando o tempo, eu fui conhecendo ela, aí veio a parte do namoro e tal. Só que, ela disse assim, peraí, para namorar não é assim não, meu irmão. Peraí, tem calma. Aí eu me declarei para ela pelo MSN, né, porque eu era muito corajoso. Entreguei a minha idade, né. Aí ela disse assim, mãe, a senhora não sabe. O Saulo, aquele gatinho. Não, ela falou isso não. Mas eu acho que ela falou desse jeito. Ele pediu para namorar comigo, mas mãe, eu não sei. Sabe de uma coisa? Eu vou pedir a ele um ano para orar. Eu disse para vocês que a mulher era difícil, eu disse. Mas, a dona do Sarozala, por Deus, disse, minha filha, faça isso não. Bichinho, dois meses. E aí, a gente orou, 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 orou. E o que aconteceu? Ela aceitou namorar comigo. Eu disse, como é agora que eu vou beijar? Ela disse, peraí, beijar? Beijar, não, só no casamento. Eu disse que a mulher era uma pedra bruta. Aí ela disse, não, mas para namorar, a gente tem que orar. Mas como é, eu oro, vamos lá. Não, é o pastor que tem que orar pela gente. Aí o pastor foi orar num culto lotado como esse. Aí o pastor, irmãos, vamos ficar em pé, porque agora é um momento muito especial. Nós vamos entregar o namoro da Mariana e do Saulo nas mãos de Deus. Eu queria um buraco para entrar na terra. Porque eu disse, meu Deus, todo mundo olhando para mim. E ela disse assim, ela disse, e ninguém pega na mão até o pastor dizer amém. Aí ela pegou, aí o pastor abençoe em nome de Jesus. Eu já fui com os dedinhos aqui, né? Oh, glória. Aí eu, amém, glória a Deus. E para beijar demorou mais dois meses. Mas enfim, deu tudo certo. Dez anos de casado, para a glória de Deus. O que eu quero dizer, o que eu quero te contar com essa história. Meu Deus, perdi muito tempo na história. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei. Vale a pena esperar, meu irmão. Vale a pena esperar. Porque o melhor de Deus está para a sua vida. Se foi Deus que deu, é Ele que vai realizar. Se foi Deus que deu, é Ele que vai te entregar. Não importa as circunstâncias. Não importa o meio. Se Deus te disse, recebe. Se Deus te disse, pega. Se Deus te disse, agarra. Porque se é de Deus, Ele tem todo o poder para realizar. Glória a Deus. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu, sabe o que? Que o tempo nos prepara. O tempo nos prepara para algo maior. O tempo nos prepara. É no tempo onde Deus nos quebra. Onde Deus faz a gente diferente. Onde Deus exercita e faz a nossa fé crescer. Seja paciente. Sabe por quê? Porque leva tempo no vale. Mas também leva tempo nos picos. Leva tempo nas estações da nossa vida. Leva tempo. E nesse tempo é onde nós precisamos entender e saber o que é que Deus quer fazer na sua vida. Seja paciente nos picos. Seja paciente nos vales. Ficam exaustos. Andam e não se cansam. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você tem passado. Mas confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque você vai voar como uma águia. Você vai correr e não vai ficar exausto. Você vai andar e não vai parar. Porque é o Senhor que te chamou. Porque é o Senhor. Porque é de Deus. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Sabe a fé. Ela foi o combustível. Para que Abraão. Ele entendesse que ele precisava esperar o tempo do Senhor. Sabe o que essa paciência que Abraão tanto teve. Trabalha em nossas vidas. Primeira coisa. Ela faz a gente reconhecer a nossa humanidade. A paciência. Ela faz a gente reconhecer a nossa humanidade. Sabe por quê? Porque é justamente nesses momentos de espera. Que nós não temos o controle. É nesses momentos de vale. Que nós conhecemos. E nós entendemos. Que nós precisamos depender de Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano. Ele é tendencioso. A ter o controle. Ele gosta do controle. Ele gosta do controle. Quem não gosta aqui de estar no controle? Eu gosto de estar no controle. Quem não gosta? Se você quer ver alguém desnorteado, sem o eixo, sem noção, tira o controle da vida dele. Deixa ele andar sem saber aonde ele está pisando. Só que nós achamos que estamos no controle. Mas na realidade nós estamos tendo um falso controle. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle. Porque o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus. É Deus que tem o controle. E hoje é um dia, uma manhã, onde nós precisamos devolver esse controle a Ele. Devolver o controle das nossas vidas a quem tem o controle. E é Deus que tem o controle da sua vida. É Deus que tem o controle da sua vida. Meu amigo, entenda a sua humanidade. Você precisa dizer assim, Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, sozinho eu não consigo. Deus é o Senhor na minha vida. E porque é o Senhor na minha vida, eu vou te devolver o controle. Eu vou te entregar aquilo que eu peguei. Aquilo que eu estou agindo, eu estou fazendo errado. Deus sabe como fazer na sua vida. Deus sabe como agir na sua vida. É Ele que vai fazer. É Ele que vai operar. Apenas devolve para Ele o que é dEle. Glória a Deus. Sabe? Segunda coisa que a gente precisa entender é que a paciência, o que a paciência nos dá, ela traz maturidade. Durante a espera da promessa de Abraão, Abraão cresceu. Abraão amadureceu. Entenda que no tempo da espera, você precisa crescer. Você não pode chegar até o final da espera sem crescer. Porque muitas vezes, Deus não tem te dado, porque você não cresceu ainda o suficiente. Deus não te deu ainda, porque você não está preparado. E Deus precisa te preparar. Deus precisa te ensinar. Então, entenda que muitas vezes, o tempo que você está esperando depende é de você. Depende de você usar esse tempo para crescer e entender o que Deus tem para a sua vida. Aproveite o tempo. Não deixe Ele passar sem crescer. Terceira coisa que nos faz, a paciência nos ensina, ela trabalha no nosso caráter. Trabalha no nosso caráter. Sabe? A verdade é que Deus, Ele quer trazer através da nossa vida, um caráter aprovado. No tempo que Abraão ficou esperando, Deus trabalhou o caráter dele. Deus quebrou Abraão. Deus quebrou ele. Se você for ler do capítulo 12 ao capítulo 21, o que Abraão passou foi uma prova, foi realmente assim, um período onde Deus disse assim, ei, eu tenho grandes coisas para você, mas para você ser grande, você precisa primeiro ser grande. Porque você está pequeno. E sabe? Abraão, ele não foi um super-herói. Ele não tinha todas as qualidades. Ele não era alguém invencível. Ele era humano. Ele tinha falhas. Ele tinha erros. E ele errou muitas vezes. E foi nesses erros que Deus o levantou. Foi nesses erros que Deus o honrou. Sabe? Abraão negou que Sarah era sua esposa, porque estava com medo de morrer. Abraão se deitou com a empregada, porque a esposa mandou ele deitar. Está certo que ele foi gaiato, ele foi esperto, né? Que a esposa disse, vai lá, deita com a empregada. Você tem certeza? E ele foi e se deitou com a empregada. Mas ele foi com a razão errada. Por quê? Porque o filho era de Sarah. Ele não tinha que estar se deitando com ninguém. O filho da promessa era de Sarah. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa Deus moldar o teu caráter. Deixa Deus moldar o teu caráter. Eu não sei quantas vezes você caiu, mas eu sei de uma coisa. Deus vai estar sempre lá para te levantar. Meu amigo, você não sabe o quanto Deus te ama. Você não sabe o quanto Deus te quer. Não importa quantas vezes você caia, se é no pico, se é no vale. Deus vai te levantar. Deus vai dizer, meu filho, eu estou aqui com você. Vem para cá para os meus braços, porque é nos meus braços que você vai ter consolo. É nos meus braços que eu vou te dar carinho. É nos meus braços que você vai crescer. E eu vou te moldar. E eu vou tratar o teu caráter. Meu amigo, se você caiu e está lá no chão, hoje Deus vai te levantar. Hoje Deus vai te levantar. Porque Ele quer você nos braços dEle. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, 7 e 8, diz assim, Sejam pacientes, tenham a vinda do Senhor. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. Abraão entendia isso. Abraão fortalecia o seu coração cada vez mais que Ele, quando Ele esperava no Senhor. Não espere só por esperar. Espere para crescer. Não espere só por esperar. Espere para crescer, porque Deus vai te dar. Se foi Ele que disse, Ele vai realizar. Sabe? A espera de Abraão, a paciência dele não foi uma paciência passiva. Ele não ficou só sentado lá. Deus, vai lá, faz. Ah, eu vou ficar só esperando aqui. Não. Abraão entendeu cada estação, cada erro, cada situação. Ele cresceu com aquilo. E por isso, Deus o honrou no final. Por isso, a promessa de Deus esteve sobre a vida dele. E foi essa paciência, essa espera, não sendo passiva, que nos leva para o segundo ponto dessa pregação. Porque Abraão foi perseverante. Sabe? Abraão, ele perseverou em ser paciente. Ele perseverou em esperar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a gente pode querer parar. Pode querer dizer, Deus, não dá certo. Mas é aí onde a perseverança vai continuar. É onde a perseverança vai fazer com que você continue e te leve até o final. Seja perseverante. Acredite no Senhor. Abraão, ele é um exemplo para nossas vidas. Que a gente precisa entender as jornadas, as estações, se agarrar às promessas, confiar em Deus. Se agarre nas promessas de Deus. Pare de se agarrar com as coisas que não te levam a nada. Pare de se agarrar com o Netflix, com essas coisas que não te levam a nada. Se agarre com as coisas de Deus. Se agarre com o que Deus tem para você. Ele foi perseverante na paciência. Olha o que a Bíblia fala. Romanos 4, 18, 21. Ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. Em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe quantas vezes a gente para e desiste? Deixa eu dizer uma coisa. Seja no pico. Seja no vale. Não duvide. Continue. Vá até o final. Porque lá no final está o teu prêmio. Lá no final está a tua promessa. persevera, 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 persevera. Anda, está quente? Vai. Está frio? Vai. Está doendo? Vai. Está chorando? Vai. Continua. Porque Deus está com você. Você não está sozinho. Algo interessante na vida de Abraão, e eu amo isso daqui. 25 anos, ele foi paciente, ele perseverou, mas ele teve foco. Ele focou na promessa de Deus. Ele não viu as circunstâncias, ele focou no que Deus tinha para a vida dele. Sabe, é interessante a lupa, porque o que é que ela faz? Essa lente, ela é uma lente que aumenta as coisas, ou seja, ela dá foco. Se você quer ver uma formiga, uma formiga é muito pequenininha, mas se você olhar na lupa, você consegue ver os detalhes, você consegue ver as perninhas, você consegue ver tudo da formiga, talvez a olho nu você não conseguisse ver. Por quê? Porque você está focando, você está focando, você está aumentando isso na sua vida. A minha pergunta para você é, o que você tem aumentado na sua vida? O que você tem focado na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa, você está no vale, o que você tem aumentado? Você tem aumentado na sua vida os problemas? Você tem aumentado na sua vida as dificuldades? Você tem aumentado nas suas vidas os vales? Quando você está no pico, você tem aumentado a sua arrogância? A sua prepotência? O seu sentimento de achar que é você que consegue todas as coisas? Quando você está no vale, o que você tem aumentado? Você tem aumentado as dificuldades? Abraão, ele entendeu, que ele precisava focar, era em Deus. Porque quando ele focava em Deus, ele aumentava Deus na vida dele. E quando Deus é maior, nada pode me impedir. Deus é maior que os seus problemas, Deus é maior do que as suas situações, Deus é maior do que o que você passa, Deus é maior do que os vales, Deus é maior do que os picos, Deus precisa ser grande, aumente, aumente, aumente Deus na sua vida, foque em Deus, porque quando você aumentar Ele, você vai conhecer Ele verdadeiramente. Quando você aumentar Ele, você vai saber quem é Ele na sua vida, eu não sei o que é que tem sido grande na sua vida, mas Deus está te dizendo nessa manhã, aumenta, aumenta, aumenta Deus, aumenta Deus, aumenta Deus, aumenta Deus. aumenta Deus na tua vida. Deus precisa ser grande, Abraão entendeu isso, Abraão focou em Deus, por isso ele perseverou, por isso ele foi até o final, por isso ele sabia que era Deus, que estava na vida dele. Mantenha o foco em Deus, seja no vale, seja no pico, mantenha o foco em Deus, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá fé, e aí, é onde a gente vai para o terceiro ponto da nossa pregação, Abraão tinha fé, sabe porquê? A perseverança, ela traz a esperança, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele é fiel para te levar até o final, Deus não é menino, para que minta? Deus é Deus, e porquê? Abraão perseverou, porquê Abraão perseverou? Você já pensou para pensar? Porquê que Abraão teve paciência? Porquê que Abraão perseverou? Sabe porquê? Porque ele tinha fé, porque é impossível esperar e ser perseverante se você não acreditar, se você não ter convicção, se você não tem certeza de que Deus é Deus na sua vida, no chamado de Abraão, o que eu amo é que ele ouviu a voz de Deus, Deus não disse para onde Ele ia, Ele apenas foi, porque Ele tinha fé, Ele acreditava, Ele tinha convicção, Ele confiava que era Deus que estava levando Ele, que era Deus que estava conduzindo Ele, e não importava se era pela escuridão, se era pela luz, se era por lugares ruins, se era por lugares bons, Ele ia, porque era Deus que chamou Ele, porque era Deus que levou Ele, porque era Deus que confiou a Ele, a promessa, fé, não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé, olha o que a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala em Romanos 4, 3, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, como justiça, Abraão creu, acreditou, teve convicção, olha o que a Bíblia fala sobre fé, a definição, ora, fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, ou seja, fé nunca vai ser algo concreto, algo que você possa pegar, algo que você possa cheirar, fé vai ser sempre algo que você vai acreditar, que está ali do outro lado, porque é por Deus a sua vida, não é pela sua força, mas é pela sua crença de que Deus é maior, de que Deus é poderoso, de que Deus pode todas as coisas, e por isso você vai, por isso você não vai ficar omisso, parado, porque Deus está com você, sabe, fé é a certeza, é a convicção, ou seja, como nós podemos definir melhor fé, fé é o conhecimento de Deus, quando você conhece Deus, você entende, porque é que você precisa ir, quando você conhece Deus, a fé gerada no seu coração, e isso fortalece você, porque você sabe que é Deus na sua vida, é Deus por você, a fé gera isso, conhecimento, nós precisamos conhecer Deus, tem a ver com conhecer Deus, Abraão conhecia Deus, sabia quem era Deus, por isso ele teve fé, sabe, quando a gente é criança, e a nossa mãe manda a gente fazer alguma coisa, há um exemplo melhor, uma criança está na borda de uma piscina, o pai está ali, se o pai dizer pula, ela pula, por quê? porque ela acredita, porque ela tem fé, que o pai dela vai pegar ela, quantas vezes nós duvidamos de que Deus é fiel para resolver as nossas situações, quantas vezes nós duvidamos que Deus é capaz de realizar aquilo que a gente não realiza, muitas vezes ela está dizendo assim, ei meu filho, pula, ei meu filho, pula, pula que eu estou aqui, os meus braços são pesados, eu consigo te segurar, tenha fé, acredite em Deus, acredite que Ele pode te segurar, não importa para onde Ele for, aonde você for, se for nos vales, se for nos picos, a diferença é conhecer Deus, é saber quem Ele é, quem Ele é na sua vida, é isso que gera, fé não é tudo que a gente quer, mas é saber, mas é saber, mas é saber que tudo que Deus tem para a gente é melhor, nosso pastor Costa fala muito isso, fé não é ter tudo que queremos, é saber que tudo que Deus tem para a gente é melhor, seja no pico, seja no vale, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua vida, e eu quero estar encerrando, te ensinando algo, que eu não sabia, e eu aprendi essa semana, sabe que Deus deu um exercício de fé para Abraão, porque muitas vezes a gente pode esquecer, deixar as dúvidas nos tragarem, mas Deus sabia disso, e Deus disse, eu vou dar um exercício para Abraão, aí Deus disse assim para Abraão, ei Abraão, sabe de uma coisa? De noite, faz o seguinte, sai da tua tenda, certo Senhor? Agora Abraão, olha as estrelas do céu, se você puder contar, essa vai ser o tamanho da tua descendência, a promessa que eu tenho para você, prática, exercício, calma, de dia, sabe o que você faz de dia Abraão? Olha a areia do mar, incontável, você pode contar a areia no mar? Não, pois essa vai ser a sua descendência, a promessa que eu tenho para você, deixa eu te perguntar uma coisa, o que te faz lembrar as promessas de Deus na sua vida? qual exercício você tem que te faz lembrar de que Deus não esqueceu de você, de que Deus tem uma promessa para a sua vida? Deixa eu refrescar a sua memória, bota aí no telão, Jeremias 29, do capítulo 11 ao capítulo 14, apareceu aí? pronto, deixa eu refrescar a sua memória, vou olhar aqui no celular, olha, o que a palavra de Deus diz, olha o que Deus está te dizendo hoje, te dando um exercício prático de que Ele é fiel na sua vida, apareceu aí? Porque sou eu que conheço os planos que tem para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a você esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor, eu os trarei de volta no cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor, será que você pode ficar em pé? Será que você pode ficar em pé? Sabe porquê? Porque de dia o Senhor diz, eu sou teu Deus, de noite o Senhor diz, eu vou cuidar da sua vida, teu amigo, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você precisa, as promessas de Deus são reais, o que Deus tem para você é real, não é fake news, não é mentira, levanta a tua mão, começa a receber, começa a adorar, porque Deus nos amou, porque Ele nos amou, porque Ele se entregou, e por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, porque é Deus na nossa vida, aleluia! Vamos lá igreja, declara isso! a morte, meu amor triunfou, aleluia! O amor insistiu em me amar, o amor insistiu em andar em direção para que eu tivesse vida, aleluia! para que eu tivesse vida, aleluia! para que eu tivesse vida, aleluia! 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 aleluia!